Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos falar do livro Caninho, Verdade e Vida, no capítulo 40. Onde traz o título, Tempo de Confiança. Emano, nesse livro, nesse capítulo, faz uma análise do ensinamento de Jesus. Onde começa o seguinte, E disse-lhe, onde está a vossa fé? Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 25. O quadro sugere ponderação de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que ele é próprio. Se há ensejo de trabalho e descanso, plantio e colheito, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, a oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Emmanuel, analisando a mensagem de Jesus, faz uma reflexão sobre a necessidade de sermos confiantes, fervorosos nos momentos que necessitamos ser. Desculpe. É na hora da dificuldade, das tormentas, das tempestades, da dor, do sofrimento, que todos nós devemos nos valer da fé, e não nos momentos de paz, tranquilidade. Quando tudo está bem, esse é o momento que a gente deixa a vida passar. Devemos provar ou testar a nossa fé, nossa confiança em Deus e em Jesus Cristo. E são nos momentos de tribulações que são testado a nossa fé. A exemplo do momento atual, o Covid-19, mais conhecido como coronavírus, que se alastra pelo mundo, tirando a tranquilidade das nações. As pessoas estão apavoradas, cheias de medos, e tranquilas. Por que esse pavor? Por que essa intranquilidade? Será porque o vírus é letal, ou porque falta fé? Porque ainda não temos a fé necessária para superar esses momentos de tribulações, de ajuste do reino de Deus. Uma parcela muito grande de pessoas estão buscando a proteção de Jesus. Ele vai nos atender, vai nos ajudar, mas vai nos perguntar de novo onde está a vossa fé. Nas minhas reflexões, esse vírus veio para nos isolar, nos afastar do trabalho, da diversão, da vida social, dos gozos que a vida terrestre nos apresenta, nos proporciona. Mas ele veio fazer com que nós nos recolhêssemos ao seio da família, nos juntasse de novo. Ele veio para fazer com que nós tivéssemos oportunidade de refletir sobre o que estamos fazendo das nossas vidas. O caminho que nós estamos trilhando será se é o melhor caminho que devemos trilhar? A busca que estamos fazendo será se é a busca que vai nos trazer a felicidade futura? Deus não erra. Deus permitiu a propagação desse vírus para que pensemos, para que analisamos as nossas vidas. como estamos tratando os nossos familiares? Como estamos sendo tratados? Qual a atenção que damos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges? Como somos como pai, como filho, como marido, como esposa? São momentos que trazem essas reflexões. Então, Deus nos proporciona, nos joga numa quarentena, nos colocando no seio da família para olhar para os nossos familiares. e sentirmos que precisamos fazer um redirecionamento às nossas vidas e à nossa trajetória em direção à felicidade. na lei divina, há tempo de trabalho e de descanso, de plantio e tempo de colher. Então, tudo é um momento. Há tempo também de confiança. Precisamos ser otimistas nos momentos de tribulação, de dor, de dificuldade. Devemos substituir o medo, o pavor, a descrença pelo otimismo, pela confiança, pela fé, pela esperança. A paciência também deve fazer parte desse nosso momento. Tudo na vida passa, nada é permanente. Tudo é passageiro. O ontem já passou. Hoje é um novo dia, novas oportunidades para seguir em frente. Então, precisamos ter paciência nesse momento e em todos os momentos de tribulações, porque ele passará. E se nós tivermos fé, esperança, confiança, paciência, ele vai passar mais suavemente e nós, ao final dessa situação, estaremos mais fortalecidos. Para termos fé e confiança em Deus, precisamos passar pelas tribulações da vida. Nessas horas, presentemente, muitos de nós praticamos a solidariedade, ajudando o próximo conforme a condição de cada um. Esse é o momento que a gente vê muita solidariedade, muita gente ajudando em todos os momentos de tribulação, de grandes calamidades, há uma calmoção geral. Quando passar esse momento, ou quando passam esses momentos, esquecemos que fomos ajudados e que precisamos retribuir ajudando outras pessoas que sofrem, ou quando ajudamos, continuaremos ajudando ou só ajudamos os momentos de comoção. O amor não pode ser temporário. O amor é definitivo, é permanente. A prática do amor tem que ser todos os dias da nossa vida. Esse é o que o Cristo nos pede quando ele diz que nós precisamos que nós precisamos ter fé. Então, devemos exercitar o amor, a caridade, a fraternidade em todos os momentos da nossa vida. Jesus sempre estará conosco. Ele foi, foi ele que afirmou isso. Mas, como discípulos, aprendizes dele, devemos nos aprimorar para seguir o seu exemplo de fé no Pai. E para seguir esse exemplo, para nos aprimorar, precisamos conhecer o Evangelho de Jesus. Precisamos refletir sobre a sua vida aqui na Terra. Qual foi o grande objetivo dele estar aqui conosco há dois mil anos? que o grande objetivo foi dele nos ensinar, nos mostrar o que seria a vida, o que teríamos que passar para vermos o reino dos céus, o reino de Deus. Então, foi o grande exemplo que ele veio nos trazer. Então, para que nós tenhamos fé no Pai, nós precisamos seguir Jesus. E seguir Jesus é estudar o seu Evangelho. Ele bondoso como é. disse que mandaria o Consolador que ficaria eternamente conosco, que ia nos lembrar de tudo que ele nos disse e trazer coisas novas. O Consolador está aí. Há 160 anos, vamos aproveitar o Consolador que Jesus prometeu para nos aprimorar no conhecimento das leis de Deus, no conhecimento do Evangelho de Jesus e ter fé no Pai. Além de ter fé no Pai, devemos ter fé nele, no nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Mas também temos que ter fé em nós. Nós precisamos ter fé em nós mesmos. nós precisamos confiar, acreditar que nós somos capazes de fazer grandes transformações. Somos capazes de realizar grandes jornadas. Somos capazes de mudar o mundo. o mundo só mudará quando nós pudermos. Porque, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé é divina e humana. Então, se nós tivermos fé em nós, acreditarmos, nós seremos capazes de transportar uma montanha de um lado para o outro, conforme Jesus nos orientou. surgirão tantos obstáculos quantos forem necessários, até que os discípulos, os aprendizes, nós, aprendamos a dominar, a educar-nos e a vencer serenamente com as lições recebidas. Através das lições de Jesus, nós vamos superar todas as dificuldades. todas as turbulências, tudo as dores que vieram. As lições deles são lições de amor, de paz. Ele, em momento nenhum, disse para nós que seria fácil, mas ele disse que seria possível se tivéssemos fé e confiança. Portanto, precisamos ter fé. Ele está nos ajudando, vai continuar nos ajudando. mas sempre vai nos perguntar onde está a nossa fé. E nós precisamos responder satisfatoriamente onde está a nossa fé. A nossa fé deve estar nele, na vida, na vida futura, na vida maior, conforme ele disse que ia, ia preparar o caminho, ia preparar o lugar para nos receber. portanto, tenhamos fé, confiança, porque ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Só através dele chegaremos ao Pai. Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça com todos, sempre. você ouviu o que é o espiritismo.